E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Enel. Dessa vez eu vou ensinar você a deixar sua conta no débito automático. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. Estamos na página inicial. Entrar. Vamos em minha conta. Na barra embaixo vamos na opção minha conta. Depois da minha conta, débito automático. No débito automático tem as opções de banco. Vamos lá? Vou clicar no Banco do Brasil. Aqui embaixo já aparece agência, conta, aceita os termos e finalizar. É isso aí pessoal, muito simples para você deixar sua conta em débito automático, beleza? Através do aplicativo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!